O próximo item é um item que foi destacado do bloco, é o de número 19, processo 48.500.0026.94.2014.19. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Coppel Geração e Transmissão, SA, a Coppel GT, em face do ato de infração número 1 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento a cronogramas de obras. O relator, o diretor André Peptoni, da Nóbrega. Diretores, esse voto eu estou destacando pelo seguinte, não houve alteração no dispositivo. Entretanto, a empresa acionou meu gabinete ontem reclamando que ela tinha apresentado um memorial e que esse memorial não foi em momento algum, ou seja, essas alegações finais apreciadas no voto. Então, eu inseri o parágrafo 26 comentando sobre as alegações finais apresentadas. Se não houver objeção, eu vou me deter à leitura do parágrafo 26. Então, a gente faz toda a análise do processo e quanto ao parágrafo 26, olha, quanto às alegações finais apresentadas em 11 de maio, quarta-feira, pela Coppel, verifica-se que a concessionária não se limitou a sumariar os argumentos apresentados no recurso administrativo, protocolado em 4 de fevereiro de 2016, mas avançou para apresentar novos argumentos e pedidos, suposta incompatibilidade entre o cronograma fixado e os prazos legais dos órgãos ambientais e erro na contagem do prazo para emitir a licença ambiental simplificada número 545, razão pela qual não deve-se conhecer novos pedidos por intempestividade. E aqui a gente faz uma nota de rodapé, onde eu registro, todavia, apenas por amor ao debate, que, consoante e consta dos autos do processo 48500-3634-2009-56, o cronograma de execução das obras foi fixado após questionamento à concessionária, por meio do ofício 108 da SRT de 10 de junho de 2009, e resposta da concessionária mediante a correspondência 64 de 4 de agosto de 2009 e de solicitação de autorização em 7 de agosto de 2009, cadastrado no SIC sobre o número em tela, na qual a concessionária solicitou o prazo de 4 meses para celebrar o termo de referência, de 4 meses para obter a licença prévia e de 4 meses para obter a licença de instalação. Destaca-se ainda que, conforme cópia apresentada pela recorrente como anexo 11 da correspondência, a licença ambiental simplificada número 445 foi emitida em 7 de novembro de 2012, com validade até 7 de novembro de 2013, não havendo, pois, erro na contagem realizada pela SFE. Esse argumento foi trazido à discussão apenas nas alegações finais, onde não era o momento de se introduzir nova argumentação, apenas sumarizar o que já tinha sido debatido. Mas apenas por uma questão, nós resolvemos, então, apreciar esse argumento, e mesmo assim o argumento apresentado não se sustenta. Então, nesse sentido, vou ler o dispositivo de voto. Com o apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0026.94, dígito 2014, dígito 19, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela CopelGT e numérito, dá-lhe parcial provimento para reduzir a multa pelo autoinfração número 1-2016 por infrações relacionadas ao descumprimento ao cronograma de obras para R$ 230.701,96 a serem recolhidos conforme a legislação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CopelGeração e Transmissão S.A., CopelGT, e numérito, dá-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo autoinfração para o valor de R$ 230.701,00, valores que devem ser recolhidos nos termos da legislação vigente. Bem, temos ainda por deliberar o item número 1, mas tem a pendência aí na expectativa de ser publicada aí uma resolução do CNPE, não é isso? Número 12. Número 12, que tem a expectativa de que ainda seja publicada em uma edição extraordinária, mas até o momento não foi publicada, e nós dependemos dessa resolução para deliberar o item. Então, nós vamos interromper a reunião para retornar às 14h30, caso tenha sido publicada, a gente delibera o item 1. Caso não tenha sido publicado, retira-se o item de pauta e encerra a reunião. É isso, não é isso? Exatamente isso. Ok, então, interrompemos a reunião, retornaremos às 14h30 para tratar o item 1, caso tenha, então, sido publicada a resolução. Então, bom almoço a todos. Até a tarde. Tchau.